Boa noite a todos, eu me chamo Carlos, eu venho aqui trazer para vocês 3 aplicativos top de TV online totalmente grátis O primeiro é o New IPTV, ele não precisa de usuário nem de senha Ele não tem séries nem filmes, é só canais, mas todos os canais funcionando e qualidade boa em HD Aqui está na parte de filmes, vou trocar de canal para vocês verem o que está pegando muito bem Telecine, eu baixei o volume para os direitos autorais Vou botar em outra opção aqui Opção infantil Lembrando que ele é um aplicativo leve, rápido até para trocar de canal Não fica agarrando, é um aplicativo muito bom, já está funcionando um tempo já Agora eu vou mostrar a vocês o segundo aplicativo que é o Pinguim TV O Pinguim TV, quando vocês fizer o download dele não precisa mexer Porque ele já vem com a senha dele, já ativa, já não precisa colocar Aqui tem a parte de TV Um aplicativo muito bom também Ele demora um pouco para entrar o canal Mas o aplicativo está rodando bem Vou trocar aqui para vocês verem Que você clicar de novo no canal Abre a tela inteira Tirar aqui aqueles direitos autorais Largar muito tempo Tem a parte aqui de filmes Vou dar uma diantada O aplicativo é muito rápido e muito bom Estão de parabéns O criador desse aplicativo Só ir botando para o lado aqui Bastante conteúdo, bastante filme Vou testar um outro aqui para vocês verem Como está rodando Uma parte de séries Qualidade de imagem HD muito boa Aplicativo muito bom Troquei aqui Só aguarda carregar Na adiantada Agora vou mostrar para vocês um pouco do terceiro aplicativo Que é o C4 Positivo Muito bom Muito bom Parte de séries Canais Filme Completo Imagem boa E HD Canais 24 horas real Canais abertos Variedade Canais legendados HBO Notícias Documentário Infantil Religioso Câmeras Adulto Para quem gosta Vamos lá no esportes Rodando bem Imagem full HD Vamos no combate Rodando perfeitamente Rodando perfeitamente Vamos na parte agora de filmes Ele também está rodando super bem Lembrando que eu vou deixar o link de download na descrição do vídeo Aquele que puder dar um like também Poder se inscrever no canal Vou ficar feliz Agradeço a todos Tudo que está funcionando perfeitamente Pode fazer o download E prepare a pipoca Vocês vão gostar muito do conteúdo que tem Parte de série Isso daqui preciso de login sem esse aplicativo Eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês Olha a quantidade De série Espero que vocês tenham gostado Tenham todos uma boa noite Fiquem todos com Deus